Trocas, já parou pra pensar que você pode trocar qualquer coisa, como por exemplo, eu posso trocar essa camiseta, também posso trocar 7 anos de azar pelo seu like, o que é uma ótima troca, pra mim pelo menos. Mas hoje a troca é mais séria do que eu imaginava, eu apostei em ser o melhor jogador de minigame do mundo e perdi, em troca eu teria que mudar de nome, eu não gosto de lembrar disso, era um minigame muito difícil. É, clã, eu serei obrigado a trocar de nome. É esse mesmo, clã, o cara que propôs um dos minigames mais difíceis que eu joguei na história do Brawl Stars, e tá me obrigando a trocar de nome. Ele tá escrevendo, o que será que ele quer dessa vez, clã? Lucão, tá preparado? Preparado, preparado eu não tô, mas infelizmente sim. Eu separei uma lista de melhores comentários e vou ser bonzinho, você pode escolher o seu novo nome nessa lista. Eu não acredito que a comunidade de Brawl Stars inteira se comoveu comentando meu novo nome que eu terei no Brawl. Vindo de vocês, eu não espero nada, só a zoeira suprema, não. Estou com medo, mas ok. Lucão do Fiat Uno, Caramelo do Corsa, Sr. Like, Mr. Laikoso, Sr. Spikezinho, Mr. Café, Caramelo do Drip. Eu sei que eu tenho drip, muito wise. Caramelito, Caramelito Gangsta. Tá começando a melhorar. Lucafetão. Que isso, clã? Vocês tão ficando doidos? Que é um canal de família, mais respeito. Miracavala.com.br Criptolucão. Eu, hein? Criptolucão, aí cês me machucam. Sai fora, clã. Esse já mandou uma lista. Spike Sapien Celestial. Spike Onipotente. Spike Rei Lacoste. Chique e confortável. Lucão Café Adossante. Quê? Nunca coloquem adoçante no meu cafezão. Padeiro. Padeiro? Me chamou de padeiro, velho? Clebinho Lacrador. E amo rola bosta. Galera, eu nunca vi tanto nome ruim. Eu vou ter que escolher um nome entre esses nomes. Só tem nome ruim aqui, mas... Eu já decidi o novo nome da minha conta. O nome mais gangster de todos os tempos, Lucas Clashion, será mudado. Primeiramente 150 gemas. Que facada, clã. Caramba, eu vou gastar tanta gema assim pra mudar de nome. Insira o novo nome. E o novo nome será... Caramelito. Ninguém vai entender nada me vendo com Caramelito, tá, clã? É a primeira vez que eu faço um negócio tão zoeiro como esse. Na verdade, é a segunda. Eu já troquei uma vez meu nome pra Frederico. Quem lembra, deixa o like. Adorei o nome novo. KKKK. É, quem que não adoraria esse nome? Caramelito. Nome dos deuses. Olha só o que você me fez fazer. É o nome que mais se parece com você. Um cãozinho caramelito. Eu vou mostrar pra ele o cãozinho caramelito. Se é que vocês me entendem. Pode se preparar que vai ter vingança, Frostão. Eu estarei preparado. KKKK. Mas sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Isso não tem graça. Claro que tem, Lucão. Imagina quando você encontrar alguém aqui no jogo. Ninguém vai te reconhecer. Será, clã? Eu acho que é verdade. Verdade. Será que dá pra trollar alguém com isso? Com certeza, mano. Eu tô gostando. Então é isso, Frostão. Vou lá. Ué, aonde tu vai? Eu não vou falar nada. Eu vou é trollar a minha primeira vítima, clã. Vamos sair da sala. Oh, você saiu da equipe. Bom, acabamos de trocar de nome pra caramelito. Vamos tentar mandar uma mensagem pro clã pra ver se a gente trola esses cãozinhos. Será que o pessoal do clã vai me reconhecer? Perdeu, perdeu. O clã agora é meu. Vamos ver o que o pessoal do clã aqui vai falar. Quem é esse louco? Ué, ele está com o cargo de presidente. Ninguém tá desconfiando, clã. Tô trollando o clã inteiro. O que aconteceu com o Lucão? Será que é hacker? Não, não é o Crypto Spike dessa vez, aquele miserável. Cala a boca, não existe hacker no Brawl Stars. Ele é o Lucão Gangster. Eita, será que alguém me descobriu aqui? E o Crypto Spike é o quê? É verdade. Galera, eles estão malucos ali fazendo todo um plano mirabolante pra descobrir quem que é o Caramelito. Que sou eu, é claro. Relaxa, rapaziada. Esse caramelo aí é o Lucão. Eu trolei geral, clã. Bom, parece que realmente mudar de nome, colocar um nome Caramelito como esse, realmente funcionou, clã. E eu tô chegando perto de vocês porque agora a gente vai encontrar a nossa primeira vítima. Eduardo 21. Tá com 22 mil troféus. Deve acompanhar o canal. Vamos convidar ele pra sala. Tomara que ele me aceite, clã. Vamos, vamos, que tensão. Vai, Eduardo. Opa! Ah, moleque! Nossa primeira vítima. Eduardo 21. Será que ele tem 21 anos? Ó, o maluco já tá me convidando pra jogar um combate. Calma, Eduardo. Não é tão rápido assim as coisas. Opa, tudo beleza? E aí, suave? Tudo belê. Bora jogar? Vai de quê? Eu acho que eu vou impressionar o Eduardo, clã. Acho que de Lian. Eu tenho quase certeza que o Eduardo não tá entendendo que eu sou o Lucão, véi. Fechou. Caraca, tá level 11 igual o do Lucão. Ai, eu não acredito. Talvez ele possa estar imaginando que eu sou o Lucão. Vamos mudar isso da cabeça dele. Nem fala desse cara pra mim. Por quê? O que aconteceu? Me conta. Falando sério pra você, eu não gosto muito dele. Ele se acha engraçado, mas nem é. Nunca conheci ele de conversar assim, mas eu curto os vídeos dele. O Eduardo curte os meus vídeos. Maneiro. Nossa. Como você consegue? O cara te obriga a deixar o like no vídeo com aquele cacto ridículo. Calma, Spike do like. É tudo mentira. Vixe. Se eu fosse você, eu não falaria dele assim. Eduardo parece que é um fã. Por quê? Você tem medo de um cacto? Esse cacto é uma divindade. Sempre que eu deixo o like, algo de bom acontece. A maior divindade de todos os tempos. Cara, para de acreditar nisso. Esse cara, um mentiroso desumilde. Não precisa ficar ofendendo ele assim. Você nem o conhece de verdade. Eu tô amando o Eduardo, clã. Eu tenho um grupo só para pessoas que odeiam o Lucão. Queria te recrutar nele. Será que o Eduardo quer entrar pra esse grupo de haters do Lucão? Para de ser idiota. Eu gosto do Lucão. Nunca entraria em algo assim. Ele humilha os próprios inscritos. Uma pessoa assim não merece nada. Nunca vi ele fazer algo desse tipo. Já fez muitas coisas horríveis. Acredite, muitas. Acho que a coisa mais horrível que eu fiz foi colocar água demais no vaso do Spike do Like, clã. Para de falar isso, senão eu vou sair da equipe e te excluir dos amigos. Parece que o Eduardo é um grande fã do Lucão. Eu não imaginaria que ele me ameaçaria sair da equipe, mas... Vou chantagear ele com gemas. Se você entrar no meu grupo de haters, eu te dou muitas gemas. Mais de duas mil gemas para você comprar as skins mais lindas do muuuuundo. Você acha que pode me comprar com simples gemas? Eu prefiro ser humilde e não ter gemas do que fazer mal para uma pessoa que não merece. Ah, clã. Ele é tão fofinho. Que gato. Eu te dou uma conta com todos os lendários. Essa é minha última oferta. É pegar ou largar, bebê. Já retirei você dos meus amigos. Não sei como adicionei alguém assim. O quê? Ele me tirou mesmo? Vou sair aqui. Tomara que seu plano fracasse... Não, 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 não pode. Calma. Quero que você veja uma última coisa. Para com isso, eu não vou aceitar nada. Esse cara, ele realmente é um cara de valor. Vamos provar para ele que eu sou o Lucão. Olha meu perfil e vejo meu clã. Ué, como assim? Presidente da ONCactus? Eu sou o Lucas Clashon, verdadeiro. Ah, tá. E eu sou o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Essa piada foi boa, Eduardo. Se você fosse o verdadeiro Lucão, você venceria facilmente comigo um combate do... Ele precisa de provas, clã. Ele precisa ver a mira-cavala calibrada do Lucão. Parece que tá rolando um caverna convulsivo. E para eu impressionar esse molecão, eu vou colocar aqui no caverna. E vou mudar o meu brawler para minha Shelly Poder 11. Também é uma das minhas novas brawlers com engrenagens de nível 3. Ela anda rapidamente na moita e ainda tem um escudão. O que é muito roubado. Ok, caverna convulsiva. Tinha que ser esse mapa, né? Mas tudo bem, esse mapa é engraçado pra caramba. Vamos ver se o Eduardo é um cara que joga bem. Eu vou colocar aqui. Vamos pegar esse cubo logo de cara. Aplicar nesse caramelo ali. Bom, Eduardo. Olha o Eduardo, véi. Aplicou. Bom, apliquei aqui. Peguei a kill. Vamos pegar o meio. É muito importante pegar o meio. Ok, ok. Parece que tem uma treta boa aqui no meio. Vamos pegar essa rosa. Essa rosa já era. Essa rosa já era. Voltou pro nome naquele pico. Olha o Eduardo, cara. Ele plantou armadilhas. Nossa, véi. Que treta maluca. Ela é maluca, essa Shelly? Pão. É vapo nela. Esquece, bebê. Eu tô com um pouco de medo daquele ricochete. Tá com sete cubos de poder. Ele pode acabar com a gente. Talvez... Ó, vou pegar meu lutadão. Muito obrigado, Eduardo. Eu amo você. Eu posso quebrar aqui, ó. Esse botão... Vai tá lascado, véi. É, eu vou fazer isso. Beleza. Vamos aplicar nesse cãozinho. Espero que o Eduardo cerque ele. Ai, esse dude... Ai, quase que eu peguei ele. Bom, o Eduardo só tá ali no meio, cara. O Edgar vai lutar nele. Beleza. Esse boa aqui joga bem, véi. Ele matou um Edgar. A partida tinha que ser tão emocionante assim. Não podia ser um pouquinho mais leve. Não podia. Beleza. Levei o bo. Nice. Foi muito bom isso. O meu poder de andar rápido na moita me salvou. Nice. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Ah, moleque. Provamos poder, cara. Pra jogar assim e ter essa skin, só pode ser você mesmo. Lucão, eu gosto muito de você. Oh, momento de fofura. Eu percebi ali. Você recusou gemas e brawlers lendários. Eduardo é realmente um cara de valor e muito humilde, clã. Eu não faria isso nem se me dessem duas mil gemas. Posso te pedir uma coisa? Claro. Pode falar, Caramelito. Pode me mandar um salve no seu próximo vídeo. O Eduardo nem imagina que eu tô gravando isso aqui, clã. Eu estou gravando. Você vai aparecer nele. Meu Deus. Não acredito. Galerinha, deixem o like e se inscreve. O Lucão é muito humilde. Ai, que fofura. E é isso. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus, clã. Tchau. Tchau. Obrigado.